Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma sugestão de estudo com o método Stick Control, que tanto vai ajudar você a desenvolver a resistência e ao mesmo tempo fortalecer a musculatura. Vamos à dica. O Stick Control é um método que foi escrito na década de 30 por George Lawrence Stone e é um método que ainda hoje continua sendo atual e usado por diversos bateristas ao redor de todo o mundo. Antes de entrarmos na dica, eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Esse método em especial, as 72 combinações simples, elas são escritas em 2 por 2. Perceba que nós temos um C cortado. Esse C cortado significa dois tempos de mínima. Por isso, ele é escrito em colcheia e nós executamos 4 toques por tempo. Às vezes acontece essa confusão porque ele está escrito em colcheia, só que nós tocamos 4 toques por tempo. A sonoridade lembra a semicolcheia, mas pela fórmula de compasso nós teremos dois tempos de mínima. E, como vocês sabem, em cada mínima cabem 4 colcheias. Por isso, ele é escrito em 4 colcheias em cada tempo e assim nós executamos. Agora, falando um pouco sobre a sugestão de estudo, ela é bem simples. Você vai segurar a baqueta e vai fechar bem a baqueta. Você vai encostar todos os dedos e vai deixar a mão fechada. Você vai deixar a baqueta na posição inicial, em paralelo à borracha de estudo. Você vai fazer com que a baqueta aponte para o teto com a mão fechada. Em nenhum momento do movimento, nós vamos abrir a mão. Em todo momento, a mão vai continuar fechada. Por exemplo... Perceba que eu estou fazendo um movimento de pulso com os dedos fechados. Isso, naturalmente, vai fortalecer a musculatura do antebraço. Você vai perceber que, em pouco tempo, seus braços estarão bem aquecidos. Esse exercício é ótimo porque, depois de um tempo de estudo, você vai perceber uma grande melhora e facilidade na hora que você for tocar. Se você executou o exercício de maneira correta, com a mão fechada, e quando a baqueta aponta para o teto, continuando totalmente fechada, com certeza seus antebraços estão bem aquecidos agora. Executando dessa forma várias vezes, vai fortalecer a musculatura, a resistência. E, quando você executar qualquer coisa na bateria, você vai perceber uma facilidade. Bom, então é isso, pessoal. Hoje foi uma dica bem simples, mas muito interessante e importante para fortalecer a musculatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e é isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe.